Oi? Tenho sono. Eu amo a minha mãe. Meu pai, meu pai. Ah, paizinho. É chato. Fica fazendo eu falar. Olha só, nem dormir eu posso. Eu sou, é, falo à noite mesmo, tenho problemas, mas sou feliz. Mãe. Dá um beijo, mãe. Dá um beijinho. Vou beijar. Vou dizer tchau agora.